Boa tarde a todos, convido a todos para retornarem aos seus lugares para darmos então andamento as palestras agora do período da tarde. Para a primeira palestra da tarde, convido o doutor Carlos Eduardo Pinfield, da Universidade Federal de São Paulo, para abordar o tema etiologia e mecanismos da dor, como ocorre a dor. Primeiramente, gostaria de agradecer a Ibramed pelo convite, é uma honra estar aqui com palestrantes tão ilustres do mundo todo, os palestrantes mais conhecidos que nós lemos diariamente, e também os palestrantes nacionais, que também são as referências nossas aqui no Brasil. E o tema que nós vamos abordar é dor, etiologia e os seus mecanismos. Porém, nós vamos falar de dor e etiologia e também vamos abordar um pouco dos aspectos clínicos que estão relacionados a algumas situações de dor, de dor crônica, de dor aguda, e não somente a sua etiologia e propriamente ao seu mecanismo. Então, nós vamos abordar também esse lado mais clínico da dor. A dor é definida como experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, e ainda ela pode ser descrita em termos que sugerem tal dano. Ou seja, dor é quando você tem algo que realmente lesiona o seu tecido, ou não propriamente uma lesão, e também pode ser uma dor comportamental, uma dor com um fator psicológico importante. E lembramos que a dor tem um aspecto multidimensional. Exatamente por esse fato, pela sua cronificação, ela se torna pelo aspecto multidimensional, e também um aspecto interdisciplinar. O que faz da dor um ponto muito específico para todos os tipos de pacientes e de terapeutas como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, atuarem nesse processo de dor. Por ser multidimensional, nós temos a dor na sua parte sensorial, que está relacionada ao início dessa dor. A parte emocional, que também tem um aspecto cognitivo e comportamental, que na nossa parte um pouquinho mais fisiológica, a gente não aborda tanto, mas a psicologia tem um lado para abordar a dor no seu aspecto emocional. E os componentes cognitivos, que também fazem parte desse processo multidimensional. E lembrando que esses três fatores são essenciais para que nós entendamos o que é o mecanismo de transmissão e a modulação do estímulo doloroso. Para que nós possamos entender qual é o mecanismo dessa dor, é importante que nós tenhamos esse aspecto, tanto o aspecto sensorial, emocional e seus componentes cognitivos. No aspecto interdisciplinar, como disse aos senhores, tanto os fisioterapeutas, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educador físico, dentistas, enfermeiros, biólogos, e entre outros, tratam diretamente com essa dor. Obviamente que os biólogos, na parte de ciência e pesquisa, também associado, e no nosso tratamento de dor clínica. Então, a dor, ela tem esse aspecto importante em relação ao tratamento, que não se trata somente da sua lesão local. E sim, essa dor crônica, ela pode levar a alguns índices de depressão e diminuição de qualidade de vida, o que no nosso dia a dia, especificamente da fisioterapia, nós abordamos muito com o paciente. Tudo inicia dos nociceptores, da famosa nocicepção. Quando nós temos uma agressão ao tecido, começa a cascata de eventos, tanto inflamatórios, para inicializar esses processos de dor. O que é a nossa excepção? Quando nós olhamos no slide anterior, nós observamos que quando nós temos uma agressão a esse tecido, a nossa excepção nada mais é do que a detecção da lesão ou dano tecidual. Por quem? Pelos transdutores transdérmicos, ou seja, pelos especializados, que nada mais são do que os nociceptores. Então, para que nós entendamos um pouco a dor e o seu processo de mecanismo, a sua etiologia, é importante que nós tenhamos em mente de onde ela se inicia. E não tem como se falar de dor sem entender o que são os nociceptores. E, predominantemente, na área periférica, envolvendo os neurônios nociceptores, que ficam predominantemente no corno dorsal da medula espinal. Acho que todo mundo já vê essa figura e vem à cabeça. O que está acontecendo nessa região? Então, nós vamos abordar mais e mais a fundo nesse processo. Os nociceptores, lembrando, são neurônios aferentes primários. Então, nós temos que lembrar que quando temos alguma lesão ou dano ao tecido, nós iniciamos esse processo de dor pela via aferente. Que são os neurônios aferentes primários com terminações nervosas específicas. O que nós vamos ver mais à frente, o que cada tipo de estímulo pode levar. E os nossos receptores com limiar elevado de descarga, ou seja, estímulos mecânicos, estímulos térmicos intensos. E também as fibras polimodais, que são estimulados por mediadores químicos, inflamatórios, e também por estímulos mecânicos e térmicos, principalmente nas fibras A-delta e C. Outro fator importante, sem ser os nossos receptores, propriamente dito, de fibras A-delta, a fibra C e a fibra beta, que são as fibras mais conhecidas, e as fibras polimodais, nós também temos que entender que, no processo de inicialização dessa dor, ou da cronificação dessa dor, nós temos que compreender o que são os mediadores químicos, que estão totalmente interligados ao processo de dor. E, obviamente, que citei alguns, tem muito mais do que esses, como a serotonina, adenosina, glutamato, aspartato, substância P e CGRP, que estão relacionados também à liberação desses dois mediadores químicos, e a neurocinina A. Esses mediadores químicos fazem parte desse processo de inicialização dessa dor, ou da cronificação, que nada mais é na sua fináptica, ou seja, no seu neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, há uma deflagração desses mediadores químicos. Mais para frente, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. E os mediadores inflamatórios, que também estão relacionados ao processo de inicialização da dor. Então, nós temos três situações. Os nossos receptores, que respondem a estímulos térmicos, mecânicos, químicos e outros. Os mediadores químicos e também os mediadores inflamatórios, que os mais conhecidos, bradicinina, prósteglandina E2, a estamina, o nerve growth factor, que é o fator de crescimento do nervo, ou seja, nervoso, a norepinefrina, óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, nessa situação, e as citocinas. Então, como dá para o professor observar, não é uma via única à dor, não é algo que acontece exclusivamente em uma situação e tem apenas uma via de acesso e de entendimento. é uma somatória de todos esses fatores e, principalmente, quando esses mediadores químicos e mediadores inflamatórios trabalham melhor ainda quando todos estão juntos. Eles, como falar, eles potencializam a sua ação quando todos estão nesse processo inflamatório ou no início da dor. Aqui, só uma ilustração do mastócito, que é uma célula importantíssima, nesse caso, dos mediadores inflamatórios, que, quando elas estão ativas, estão nesse meio do local da lesão, elas liberam estamina, serotonina, bradicinina, e elas fazem parte desse processo de dor também. E os nossos septores relacionados às fibras, nós temos as categorias de fibras. A fibra grossa e melinizada, acho que todo mundo já conhece esse tipo de fibras, mas é fundamental nós recordarmos para o entendimento do processo do mecanismo de dor. Então, nós temos a fibra grossa e melinizada, que elas respondem a temperaturas, um pouco de tato e pressão, que são as fibras A alfa, a beta e a gama e a sua velocidade de condução, que são fibras rápidas. Como nós podemos observar, são fibras altamente melinizadas. A fibra fina e também mielínica, que responde a dor aguda e tato, que é a fibra delta, que é uma das fibras que nós mais encontramos em alguns estudos, é a fibra que leva o principal tipo de dor, e que também tem uma velocidade alta, por ser uma fibra melinizada, não tão melinizada quanto as fibras A beta, alfa e gama, porém é uma fibra melinizada. E a fibra fina e a mielínica, que é responsável pela dor crônica, que é a fibra C, que é uma fibra bem mais lenta, então, quando nós temos um processo de dor, esses nossos septores iniciais, que são responsáveis pela aferência na dor, tudo começa por aí. E quais são os sintomas desses nossos septores? Alguns deles. As fibras aferentes a delta e C relacionadas à dor, os sintomas espontâneos de dor em queimação e pontada, e sintomas provocados por hiperalgia. E as fibras aferentes a beta, que estão mais relacionadas ao tato, que são sintomas espontâneos de desestesia, que é a dor, e a parestesia, que são sintomas não dolorosos. E o famoso sintoma provocado por alodínia, que é aquela dor que persiste, que é a sensação de dor, sem algo que esteja provocando essa dor necessariamente. Uma das dores mais conhecidas no dia a dia clínico e também no meio científico é a dor neuropática, que é uma dor bem conhecida. Como que é a dor neuropática? Nada mais é do que uma dor iniciada ou causada por uma lesão primária no sistema nervoso. A dor neuropática atualmente, ela é considerada uma doença. Antigamente não era, hoje ela é tratada como uma doença. Então, o paciente que tem dor neuropática, ele não é somente um sintoma, ele tem uma doença chamada dor neuropática. E por isso que ela toma essa amplitude toda. Como que acontece a dor neuropática? Nos procedimentos cirúrgicos, principalmente em pacientes que sofreram amputação, podem ter esse tipo de dor neuropática. Por trauma ou por compressão nervosa, que é comum quem trabalha especificamente com a área de ortopedia e traumato. Distúrbios metabólicos podem levar a dor neuropática e também exposição a álcool, drogas e toxinas. Todos esses aspectos desencadeiam a dor neuropática. Porém, a doença aqui no caso não é o trauma. Ele não tem uma doença de trauma. A doença dele é uma dor neuropática. Hoje nós já vimos com esse objetivo. Aqui nós temos em 1998 uma prevalência de dor. Quais dores neuropáticas aparecem mais em relação a milhões de habitantes nos Estados Unidos? Neuralgia do trigêmeo, dor associada ao HIV e dor após a VE são dores neuropáticas que não são tão encontradas. Tem uma prevalência um pouco menor e dor de membro fantasma, esclerose múltipla, distrofia simpática reflexa e lesões de medula espinal, esse grupo de dores. Já a prevalência um pouco maior e as duas dores neuropáticas mais conhecidas é a neurolgia pós-herpes e também a neuropatia periférica diabética que são consideradas dor neuropática. além da diabetes esse paciente possui outra doença que é a dor neuropática. Em relação ao mecanismo central dessa dor como que ela ocorre? Ela tem uma sensibilização central ou seja, é uma dor crônica que aos poucos sensibiliza o sistema nervoso central reorganização da conectividade cisináptica desinibição neural e o brotamento neural. esses mecanismos atingem toda a parte do sistema nervoso central e tem os mecanismos periféricos onde nós temos a sensibilização de neurônios periféricos de gangros sensitivos acontece o brotamento axonal colateral que é conhecido como sprouting essas fibras elas começam um brotamento periférico uma das causas é que a fibra C ela sofre uma atrofia nesse sentido e a fibra a delta começa a ter um um sprouting ou seja um brotamento na região do corno dorsal da medula espinal dando uma sensibilização também na região periférica e a atividade neuroagitativa exagerada então o paciente com dor neuropática é um paciente que ele tem uma hiperalgia muitas vezes tá aqui o que nós observamos como que o mecanismo dessa dor neuropática periférica acontece então a dor espontânea nos aferentes primários ela produz uma sensibilização periférica em axônios lesados e principalmente nos axônios adjacentes ou seja essa é a fibra que tem a lesão por esse estímulo ou seja ela ela secreta alguns tipos de mediadores e fazem com que os nerve growth factor comecem a aparecer porém as fibras adjacentes cronicamente começam também a sofrer um processo de sensibilização informando ao sistema nervoso central que também está sentindo dor então não somente a fibra que tem a lesão ocorre ela atinge as fibras adjacentes estimula o sistema nervoso a ter uma hiperalgia tá aqui nós temos o estímulo não nocivo que no caso não tem estímulo algum porém essa sensibilização faz com que a fibra informe ao cérebro a todo momento que ocorre essa dor e quais são os principais objetivos para controlar a dor neuropática claro que cada cada área tem o seu tipo de tratamento mas os mais conhecidos é o objetivo de restaurar a neurotransmissão inibitória tá principalmente por GABA desculpem bloqueio da sensibilidade periférica que é exatamente o que nós conversamos agora que há uma hipersensibilidade ou uma sensibilização da área periférica por bloqueios de canais de cálcio que estão totalmente correlacionados à entrada e saída desses mediadores químicos iniciais que nós vimos como glutamato aspartato e aqueles outros bloqueio de sensibilidade central por modulações de canais de cálcio de subunidade alfa 2 delta esse é um tipo de mecanismo que ocorre para tentar diminuir essa dor periférica e a dor idiopática só para citar que é a dor que persiste sem qualquer identificação de lesão tessidual ou seja é uma dor desproporcional à lesão que você tem você não consegue encontrar a origem é apenas para citar a dor idiopática para a gente não esquecer e temos o famoso ciclo de dor espasmo-dor que acho que todos ouvem falar e que nós também encontramos no nosso dia a dia clínico e como acontece ciclo de dor espasmo-dor simplesmente agindo em uma das situações ou espasmo ou em dor nós conseguimos diminuir um ou outro então quando nós agimos em dor com algum tipo de recurso a principal ação é há uma diminuição da atividade diferente gama que é a principal atividade para que esse músculo entre em espasmo ele que age ali diminuição de estiramento sobre o fuso muscular diminui a frequência de disparo aferente desse fuso informando menos o sistema nervoso central e nós temos uma atividade diminuída do motor no alfa que é o responsável por enviar essa formação e dizer que o músculo está em espasmo a diminuição ocorre desse jeito quando nós atuamos em dor ou quando nós atuamos em alguma forma na parte muscular e o processo inflamatório ele é fundamental para nós entendermos a dor porque se essa dor na maioria dos casos de pacientes que nós atendemos com dor ela vem uma dor aguda a não ser os casos muito cronificados se essa dor é aguda nós temos um processo inflamatório envolvido em todo esse tratamento e a dor é um fator primordial só que o que nós temos que compreender uma situação é que se esse paciente ele tem uma dor aguda devido a um processo inflamatório é importante que nós entendamos que esse tratamento ele tem que ser focado em processo inflamatório também não somente em dor a dor é secundária a todo esse processo ela também age só que agindo no processo inflamatório nós também conseguimos diminuir essa dor que é diferente de uma cronificação nós vamos ver a seguir um exemplo temos o entorce de tornozelo grau 2 onde você tem todos os sinais inflamatórios obviamente que esse paciente tem dor mas não basta nós tentarmos agir em dor só em sistema nervoso central nós temos que tentar agir em dor em sistema nervoso periférico e também tecidual que obviamente é onde acontece todo o processo inflamatório e outro paciente com uma lesão de LCA que também tem um edema tem calor tem dor e tem as suas limitações então tratar um paciente em uma fase aguda pensando em dor é mais fácil do que os pacientes crônicos obviamente porque nós temos outras situações adjacentes que nos facilitam a diminuição dessa dor nós podemos conduzir o tratamento de uma forma melhor a dor aguda nada mais é do que uma resposta nociceptiva à agressão e também tem a sua influência psicológica porém a influência psicológica de uma dor aguda é menor do que uma dor crônica quando o paciente tem um entorste de tornozelo grau 2 ou grau 3 ele ainda não tem o fator psicológico envolvido esse processo de agudização não deu tempo dele ter o fator psicológico envolvido na dor a cronificação é que faz com que o fator psíquico comece a agir tanto que no nosso dia a dia clínico os pacientes mais depressivos são os pacientes com dor crônica dificilmente você tem um paciente muito depressivo com uma dor aguda a não ser um grande atleta que teve uma lesão aguda e sabe que vai ficar muito tempo talvez nessa situação ele possa ficar um pouco abatido o início de uma dor aguda ela tem que ser recente e a dor é bem definida ela não é uma dor espalhada e aí uma discussãozinha se é inferior a 6 a 3 meses aí tem uma uma divergência mas tanto faz acho que a parte aguda mesmo o que determina a dor aguda é são o edema calor tumor e toda a situação do próprio do próprio paciente e o Chapman e Bonica em 1983 descreveram que a lesão aguda ela pode ser por uma lesão mecânica tá por uma irritação química por queimadura estresse tessidual distensão aguda de vísceras ocas e espasmos musculares na maioria das situações ocorre uma dor aguda devido a esses fatos e a dor crônica aí nós já começamos a pensar um pouco no processo inflamatório mas também no sistema nervoso central aí nós já começamos a entender o processo de sensibilização do sistema nervoso ele já começa a compreender que esse paciente tem dor a todo momento tá e continua com esse processo de dor tanto que as doenças mais discutidas cientificamente que não se chegam a um consenso como ocorre essa dor é osteoartrite nós vamos entender o porquê que é muito discutido a dor desse paciente e o paciente com fibromialgia que é um exemplo clássico né que você nunca consegue achar que dor esse paciente tem então essas doenças crônicas a gente já tem que pensar numa outra forma de tratamento não é um quadro de um paciente que agindo agudamente nós teremos um bom resultado o que acontece com paciente com dor crônica principalmente nos pacientes com osteoartrite primeiro a osteoartrite é uma das causas de dor crônica mais comum nos pacientes tá e o que acontece com esse paciente com dor crônica principalmente com osteoartrite ele inicia-se com uma dor leve com o passar do tempo a dor não some ou seja tem situações em que ele tem um processo inflamatório um pouquinho exacerbado e tem situações em que ele não tem um processo inflamatório exacerbado tá e ele começa uma cronificação dessa dor e esse paciente ele tem que ser submetido futuramente a uma artroplastia então a grande luta por pesquisar a osteoartrite é que os terapeutas tentem intervir mais na dor do paciente com osteoartrite apesar que nós conseguimos intervir adjacente à articulação mas a dor especificamente a dor via sistema nervoso central ainda é muito discutida e não se tem uma situação ideal em relação a dor tanto que um dos indicativos para o paciente ser submetido a uma artroplastia é a dor se você tem um paciente com osteoartrite grau 4 esse paciente tem deformidade e não tem dor não é todo cirurgião que opera um paciente com osteoartrite sem dor a dor é fundamental para ele dizer olha dói dói claro dentre outros fatores mas a dor é o primordial é o paciente que determina se ele vai operar ou não tá nessa situação de dor e o que que acontece nos estudos com osteoartrite ainda não está claro qual é um dos principais elementos da fisiopatologia do osteoartrite não se sabe ainda qual que é o principal fisiopatologia relacionada a dor a origem e a natureza da dor são muito discutidas não se sabe ainda onde começa a sentir a dor ah mas ele não tem um desgaste da articulação da cartilagem tem mas não é o processo para inicializar a dor não estamos falando em processo inflamatório em dor específica e não se sabe qual é o principal modelo experimental para estudar o mecanismo da dor em osteoartrite ainda não sabe um modelo específico tem muitos mas ainda não tem o mais interessante para especificamente dor aqui nós temos um exemplo nós temos um paciente com osteoartrite à esquerda um paciente com classificação em escala de Kilgreen Lawrence 2 então um paciente com osteoartrite leve onde ele apresenta osteófitos e diminuição de compartimento o Richard eu mudei o negócio que eu estou voltando tudo uma diminuição de compartimento também e aqui um paciente com grau Kilgreen Lawrence 4 é um paciente com indicativo de cirurgia é um paciente que já tem deformidade de joelho ele tem uma fusão óssea muitas vezes encontrada diminuição de pasto articular osteófitos esclerose marginal e por incrível que pareça esses dois pacientes podem ter o mesmo nível de dor o paciente com osteoartrite grau 2 pode chegar na sua clínica com o mesmo tipo de dor doendo da mesma intensidade que um paciente com dor 4 e aí é que vem a grande discussão a dor é relacionada a degeneração da cartilagem teoricamente não a dor a não ser se no grau 4 esse paciente apresente dor obviamente que sim por quê? porque ele já tem uma lesão osteocondral aí é diferente agora somente a lesão da cartilagem para a dor não é ainda a etiologia que todos pensam assim não é a dor inicial e a grande dúvida que fica essa dor é inflamatória ou é uma dor neuropática porque esse paciente nós temos duas diferenças importantes se você tem um paciente com osteoartrite e você faz a palpação em alguns pontos do joelho e esse paciente não tem uma dor tão exacerbada isso é um bom indicativo para um processo de dor periférica se esse paciente tem uma dor muito exacerbada a pressão só de você apertar o joelho esse paciente tem uma dor muito forte é um indicativo de dor via sistema nervoso central esse paciente já está começando a ter uma dor neuropática então tem uma diferença bem tênue em relação a osteoartrite e que ainda por isso que os pacientes ainda sentem muita dor porque não sabem exatamente a origem dessa dor então é muito comum acontecer isso no nosso dia a dia e a dor crônica com pacientes com estágio avançado de osteoartrite que é o que nós começamos a falar desenvolve uma sensibilização central como essa sensibilização ela tem um input neuronal patológico ou seja a entrada de relação de dor para o sistema nervoso central não é normal pela cronificação e gera mudança complexa no sistema nervoso ou seja ele começa a informar mais vezes de que está acontecendo algo errado e a dor neuropática do paciente com osteoartrite pode ocorrer via sistema nervoso periférico também então é é complexo entender a origem da dor às vezes nós temos esse paciente no dia a dia clínico e nós pensamos exatamente em dar um suporte muscular pensamos em diminuir edema que é correto que tem que se fazer mas a dor especificamente a gente às vezes não consegue diminuir porque a gente não sabe a origem dessa dor exatamente isso a síndrome de fadiga crônica também é outra síndrome relacionada à dor crônica que também tem uns pontos de discussões importantes que o paciente com síndrome de fadiga crônica é um paciente que tem diversos tipos de sintomas tem dor dificuldade de concentração distúrbio de sono e logo você fala ele tem fibromialgia tudo se encaixa também nos pacientes com diagnóstico de fibromialgia porém ele pode ter uma síndrome de fadiga crônica e qual e qual que é a principal importância em relação à dor o paciente com a famosa S SFC aqui no caso a dor ela está altamente prevalente em população com SFC todos os pacientes com síndrome de fadiga crônica aliás a maioria apresenta dor 84% dos pacientes apresentam dor articular 80% apresentam dor de cabeça e há uma alta taxa de licença médica por síndrome da fadiga crônica mas a alta taxa de licença é por dor e não só pela síndrome que ele desenvolve os sintomas dessa síndrome a canseira dificuldade de dormir é uma coisa agora a dor é o que faz é o que é o que descarrega na realidade toda a emoção desse paciente e que faz ele ficar alta de licença médica são nesses casos e como que ocorre a dor dos pacientes com SFC existem várias hipóteses e vários mecanismos mas tem dois que são bastante estudados que eu vou citar aqui para vocês um é o sistema músculo esquelético como fonte nociceptiva então acredita-se e há uma grande discussão sobre isso que pacientes com hipermobilidade articular podem ter uma síndrome de fadiga crônica mas nem todos os pacientes com hipermobilidade articular tem a síndrome de fadiga crônica não pode correlacionar uma coisa com a outra porque paciente com hipermobilidade ele tem lesões recorrentes e gera uma dor crônica e muitas vezes está relacionada ao sistema músculo esquelético e 58% dos pacientes tem potencial para desenvolver hipermobilidade articular então por isso que muitos diagnósticos associam a hipermobilidade articular a síndrome de fadiga crônica mas não é sempre assim e não há associação como falei para vocês de dor músculo esquelético e hipermobilidade não pode fazer associação ainda e a outra hipótese é o estresse oxidativo e principalmente relacionado ao óxido nítrico que todos sabem nós vimos anteriormente que é um importante mediador químico desculpa inflamatório e qual que é o papel do óxido nítrico potente vasodilatador e por isso que ele se torna complexo nesse papel de símbolo de fadiga porque o NO tem efeitos benéficos dificilmente você pode imaginar que o NO vai ter um efeito maléfico só que ele tem efeito benéfico em pequenas doses ou seja quando é encontrado o NO em poucas doses e ele tem um alívio de dor exatamente pelo pelo efeito vasoativo só que o NO em altas concentrações ele tem o poder de começar uma sensibilização do sistema nervoso central então os pacientes com símbolo de fadiga crônica podem apresentar já encontram em alguns casos pacientes com uma concentração de NO baixa mas tem casos pacientes com concentração de NO muito alta o que se leva a hipótese também de uma sensibilização então vocês percebem que não é apenas um sistema que leva a uma cronificação são várias situações de mediadores químicos mediadores inflamatórios e NO susceptores que descarregam ou seja que desencadeiam desculpa essa sensibilização do nervoso central e o mecanismo central de dor normal como que ocorre nós temos aqui um um sistema onde é feito uma figura aqui onde é feito deixa eu olhar um minuto só isso onde é feito um método para gerar dor com ou injeção de capsaicina ou aumento de temperatura e pode ser tanto baixa quanto alta nesses casos e a partir desse ponto de dor que é a dor primária ele começa a dor primária nessa região que é a hiperalgia e tem a região de dor secundária quando inicia esse processo de dor ou seja via aferente e aí nós iniciamos e vamos entrar um pouco mais na parte das fibras que levam essa dor pelas fibras principalmente a fibra delta e a fibra C que levam a dor rápida para o sistema nervoso passando passando pelo corno dorsal subindo pelas vias aferentes posteriormente nós vamos detalhar um pouquinho mais isso passando pelas vias aferentes passando pelos tratos principalmente o espino talâmico e levando ao córtex a informação de dor e volta pela via aferente parando ou seja dando o seu fim o seu término no corno dorsal da medula espinal posteriormente a fibra a beta ela leva essa dor que continua aquela dor que fica quando você queima o dedo e que fica doendo por um bom tempo é a fibra beta que leva que é a famosa alodínia então nós temos o processo de aferência e o processo de eferência que ocorre no sistema nervoso central normal nós vamos ver agora e aqui no sistema no corno dorsal é que ocorre a deflagração também nessas fendas que nós podemos observar não exatamente nessa mas é como uma dessa aqui essa junção pré-sináptica e pós-sinápticas é onde ocorre a deflagração nós podemos dizer de glutamato de aspartato e principalmente a ação do NMDA que é o N-metil de aspartato que é um mediador excitatório e importantíssimo processo de dor então nós temos a parte como nós vimos anteriormente nós temos a parte de mediadores químicos mediadores inflamatórios e nós receptores tudo acontece junto nós temos que dividir para o entendimento e também é onde acontece a liberação de CGRP e de substância P que quem faz essa liberação é pelo estímulo de fibra C e de fibra delta o mecanismo de dor periférico central é esse mesmo que nós vimos se nós dividimos eles em cinco etapas em cinco etapas que nós temos a via de aferência ou seja essa via sobe e faz parte do primeiro neurônio ou seja os neurônios de primeira etapa aqui e que sobem pela via aferência quando você chega nessa região ou seja no corno dorsal ele faz uma sinapse com o interneurônio levando para os neurônios de segunda categoria que são capazes de levar essa informação de dor até o tálamo e o córtex e a partir do tálamo e do córtex que é a terceira etapa que são os neurônios de terceira ordem que são capazes de informar em relação a dor então nós temos três fases de neurônio neurônio de primeira ordem neurônio de segunda ordem neurônio de terceira ordem a primeira fase que faz a intersinapse no corno dorsal da medula espinal que leva para os neurônios de segunda ordem que são capazes de subir essa dor aferente e os neurônios de terceira ordem que se encontram propriamente no tálamo e no córtex no cérebro e a via descendente que é o que nós acabamos de ver ocorre terminando no corno dorsal da medula espinal e o mecanismo da fisiopatologia da dor como que ocorre tem existe repetidos impulsos de atividades de neurônio no nosso repetivo se essa atividade do neurônio dessa fibra leva a uma sensibilização de neurônios do corno dorsal que é o que nós acabamos de ver a sensibilização do corno dorsal a partir daí leva a informação ao córtex e essa sensibilização do corno dorsal ela pode levar a uma atividade de impulso espontâneo aumentada acentuada a resposta a impulsos nociceptivos e não nociceptivos aferentes primários então aqui nós já observamos que o paciente ele pode sentir dor mesmo você não dando estímulo nociceptivo e a hiperalgia alodina e a dor espontânea e a teoria mais conhecida de todos é a famosa teoria das comportas e um pouco de história aqui quem leu o livro do professor Miguel Nicoleles o famoso neurocirurgião brasileiro que se tornou na universidade na Duke University ele escreveu um livro que se chama muito além do nosso eu é um livro baseado em neurofisiologia interessantíssimo quem gosta recomenda a leitura é importante e ele conta um pouco da história da teoria das comportas interessante onde Patrick Wall que começou a cogitar a hipótese da síndrome de dor fantasma e a principal hipótese do Patrick Wall era que existia uma atividade nervosa desordenada nessas fibras devido a um neuroma a partir dessa hipótese os cirurgiões começaram a fazer um monte de ressecções de neuromas começaram a fazer algumas sequestrectomias desculpe o tradutor algumas sequestrectomias e começaram a operar muitos pacientes por causa da dor fantasma só que essa hipótese o principal oponente dessa hipótese era o Dr. Ronald Melzack que lembrando o Patrick Wall era um neurocientista em inglês e o Ronald Melzack é um psicólogo canadense o principal oponente dessa hipótese era o Melzack e que não acreditava nessa hipótese de dor fantasmas acontecer por neuroma e a partir de em 1965 eles se uniram e falaram vamos então discutir o que ocorre com essa dor e começaram e tiveram uma ideia brilhante e audaciosa e eles comentam inédita e audaciosa chamada de teoria do controle do portal da dor e descobriram que a dor nada mais é do que uma simulação interna do cérebro ou seja quem comanda tudo isso é o nosso nervoso central essa descoberta até hoje é valiosíssima para a ciência e como começa isso tudo a dor vem pelas fibras C e fibras A delta possivelmente os próximos palestrantes vão tocar no assunto pelo menos pelas fibras C e as fibras A delta que são as fibras mielinizadas e fibras não amielínicas e que inibem a substância gelatinosa que está ativada a todo momento a substância gelatinosa ela fica ativada com o seu portal fechado para não passar nada conforme vem a dor ela inibe essa substância permitindo a passagem de dor e informando ao tálamo e ao córtex o que está acontecendo e as fibras A beta e a gama tem uma tentativa da via analgésica no caso de excitar a substância gelatinosa dizendo para ela voltar a ficar ativa ou seja fique ativa e não deixe a dor passar e aí fica uma podemos dizer uma guerra um entrave entre excitação e inibição tentando impedir com que essa dor suba ao córtex isso foi escrito por Melzak-Wall em 1965 e até hoje é bastante estudado aqui eu trago para os senhores um pouco uma discussão interessante que muita gente me questiona até sobre utilização de frio com corrente não vou entrar na discussão normalmente dita mas entrar um pouco na fisiologia do que acontece com a despolarização da fibra quando nós esfriamos essa fibra ou seja quando nós levamos a temperaturas mais baixas o potencial de ação quando nós usamos uma crioterapia prolongada e não uma crioterapia curta precisamos ficar bem atentos a isso o potencial de ação ele tem uma duração aumentada em temperaturas baixas o que acontece em um tecido normal de temperatura o período refratário absoluto em 35 graus em torno de 35 graus dura mais ou menos 0,57 milissegundos e no período refratário relativo em torno de 3,19 milissegundos mais ou menos quando nós esfriamos esse tecido a menos de 20 graus e isso temperaturas mais frias o período refratário absoluto tende a aumentar para 3,07 e o período refratário relativo também aumenta para 20,09 o que eu quero dizer em relação a isso só para relembrar os senhores a despolarização acontece quando sai de menos 65 volts milivolts desculpa a mais 30 com a entrada de dois sódios e saída com a repolarização de dois potássios de três potássios desculpa e aqui nós temos o período refratário absoluto e nós temos o período refratário relativo o que acontece quando nós temos um tecido um sistema aquecido normalmente esse período dura 0,57 e o período refratário relativo 3,18 19 19 né quando nós diminuímos esse período é aumentado ou seja há um aumento dessa distância e há um aumento dessa distância quando nós colocamos os dois em sobreposição deixa eu passar para vocês nós observamos a diferença entre esses períodos tá então isso indica que a despolarização quando o tecido está muito frio ou seja o tecido nervoso esfria ele aumenta esses dois períodos aumentando assim ou seja consequentemente diminuindo a velocidade de despolarização dessas fibras então ele aumenta esses períodos e diminui a velocidade tá e eu trouxe para os senhores aqui uma doença interessante que está ajudando alguns neurocientistas a descobrir um pouco mais o processo de dor né é uma doença rara que chama insensibilidade congênita à dor tá é uma doença que não tem cura porém ela está auxiliando muito alguns neurocientistas como que o que acontece com esse paciente que desenvolve a insensibilidade congênita à dor esse paciente pode ter uma nidrose ou também não necessariamente precisa ter uma nidrose mas a maioria dos pacientes tem nidrose ele perde a função de mutação de um gene que é esse gene chamado NTRK1 é um gene que normalmente ele sofre a sua mutação e se transforma num processo de codificação de TRKA que é a tropomiosina relacionada à quinase A essa tropomiosina qual que é o papel dela? ela é o principal sinalizador e receptor de nerve growth factor se não tiver a tropomiosina relacionada à quinase A o nerve growth factor não consegue atuar tá devido a uma disfunção desse NTRK1 então esses pacientes não apresentam essa mutação e o que que o nerve growth factor é essencial? ele é essencial para a manutenção dos neurônios aferentes primários de fibras finas a delta as fibras não melinizadas fibra C e o sistema NGFTRKA que é esse sistema de receptor de 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 e o que que o que que isso quer dizer na realidade? Que o nervo growth factor é fundamental para o desenvolvimento do nervo ou seja é ele que determina a manutenção e a formação principalmente dos aferentes primários então esse paciente ele nasce sem essa capacidade do NGF se formar então o que que acontece ele esse paciente não tem sudorese e muitas vezes pode ter alguns ataques de hipertermia né esses pacientes tem retardos mentais ele não sente dor alguma pode queimar pode cair fraturar alguma perna o que quiser ele não sente dor alguma porém uma coisa importante esse paciente sente vibração e sente o tato que não está relacionado ao nerve growth factor que são as fibras relacionadas a tato e vibração ele não tem ele tem a formação dessa fibra e não tem a formação das outras fibras que infelizmente está relacionado a vasoconstrição e vasodilatação a piloereção a liberação de SP e substância P e CGRP a liberação de alguns mediadores químicos esse paciente sofre muito por causa disso e foi isso que chamou a atenção dos neurocientistas para descobrir algumas vias de dor porque ele sente a vibração e o tato então a fisiopatologia da CIP ela pode ser uma importante pista sobre o processo biológico de dor e talvez sobre o mecanismo da símbolo de dor crônica e o NGF é considerado o principal alvo para diversas razões então relacionado a dor crônica o NGF tem uma função primordial e lá quando nós vimos os pacientes com osteoartrite também esses pacientes tem uma correlação com o NGF para sensibilização do sistema nervoso então é uma síndrome triste obviamente mas que por ser rara e difícil de encontrar os neurocirurgiões prestam muita atenção e tentam descobrir algo a mais desse tipo de tratamento e aqui nós temos o nosso papel principal dessa aula na realidade dessa palestra foi entender como a dor ocorre e algumas situações obviamente que trouxe mais para a parte clínica para ficar um pouco mais perto do nosso dia a dia e o nosso desespero em tentar controlar a dor de várias formas então nosso objetivo é cercar tentar controlar a dor não importa a forma e dentro dos recursos físicos são acho que a principal gama de recursos que os fisioterapeutas utilizam e também na dor comportamental fármacos alternativos seja acupuntura e outros tipos de medicamentos não relacionados a processos fármacos e tratamentos cirúrgicos também então alguns pacientes de dor crônica se encaixam nesse processo todo se nós somos um paciente com fibromialgia esse é um paciente que passa por um atendimento interdisciplinar esse paciente ele está na fisioterapia esse paciente ele está no psicólogo esse paciente vai ao médico se medicar e muitos procuram caminhos alternativos muitos fazem tudo isso e além do mais acupuntura e outras coisas pedras quentes negócio de cor e fazem o que não importa o que tem que se fazer eles querem diminuir a dor então nós temos que ter uma visão um pouquinho mais interdisciplinar um pouco mais global desse paciente com dor e principalmente de dor crônica acho que esses pacientes merecem uma atenção especial em relação aos pacientes de dor aguda e para finalizar trago alguns procedimentos para melhorar a avaliação desse paciente que nós só vamos conseguir dar valor à dor do paciente se nós conseguimos avaliar de forma eficaz e hoje a dor é considerada já o quinto sinal vital tamanha a importância da dor no paciente considerar a dor importante sinal vital e avaliá-la em todas as avaliações dar importância a queixa do paciente e não induzi-lo nas avaliações de dor isso é fundamental a dona Maria a senhora melhorou não pode nós temos que deixar o paciente responder da forma como lhe convém avaliar a dor com questionários e outros instrumentos quando possível isso é fundamental e outro aspecto importante é ensinar e informar o paciente que a diminuição ou a ausência de dor durante o tratamento não significa que ele está totalmente reabilitado e aí a gente puxa um pouco a sardinha para o nosso lado a gente puxa um pouco para o lado da fisioterapia então a dor não é somente o que pode fazer o paciente receber alta ou não tá bom então acho que o objetivo o que eu queria trazer para os senhores é mostrar a faceta multidimensional que a dor pode trazer tá e o processo de interdisciplinariedade que a dor contém obrigado a todos Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti